CAPÍTULO II. DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO Artigo 4º. Constitui crime contra a ordem econômica. I. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. A Líneas A e F. Revogadas. II. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando A Línea A. A fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. A Línea B. Ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. A Línea C. Ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena. Reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Inciso 3º. A inciso 7º. Revogados. Artigo 5º e Artigo 6º. Revogados. Artigo 7º. Constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 1º. Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Inciso 2º. Vender ou expor à venda a mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Inciso 3º. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo. Inciso 4º. Fraudar preços por meio de Alínea A. Alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço. Alínea B. Divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto. Alínea C. Junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado. Alínea D. Aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços. Inciso 5º. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais. Inciso 6º. Sonegar insumos ou bens, recusando-se vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação. Inciso 7º. Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Inciso 8º. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros. Inciso 9º. Vender, ter em depósito para vender ou expor a venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo. Pena. Detenção. De 2 a 5 anos, ou multa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2º, 13 e 9 pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de um 3 ou a de multa à quinta parte. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2º, 13 e 9 pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se 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 a modalidade culposa.